São as frutas desta nossa vida Estou cantando A minha filha e a minha filha A força atenta Tudo o que eu faço estiver certo Estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda a graça e emoção Meu celular e só um olhar Meu sorriso São os fãs gigantes que eu cumpri a força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É a pena do meu jeito de viver Porque é amar Se eu soltar E o sol olhar O meu sorriso Não se espante Cante que o teu canto É a minha flor Pra cantar Se eu soltar Se eu soltar a minha voz Por favor entenda É a pena do meu jeito de viver Tu quer amar Tu quer amar Todo o que quer amar Todo o que quer amar Todo o que quer amar